Não importa o lugar, não importa a cultura, a tecnologia aprimora todo tipo de produção. E por onde passa, a massa e Ferguson levam a evolução para o campo superar dificuldades e assumir o primeiro lugar nos resultados. E no freio de ouro, não podia ser diferente. O lema é chegar na liderança. Ver o freio de ouro é sempre uma emoção muito grande. E dentro da evolução que nós estamos tendo do cavalo criouro e das provas do freio de ouro, cada dia é mais emoção. E o freio de ouro são provas diferentes, umas provas importantes, e que só se decidem na última passada, no último boi. Então é uma emoção muito grande. E a Massie marcou presença para sentir toda a emoção do freio de ouro. A Massie vem nos dar um adiantamento, um progresso enorme em todos os sentidos. Não só pela qualidade, mas pela assistência técnica. E ela atende o Brasil todo de uma forma que nos facilita muito a vida. A Massie Ferguson é uma empresa mundial, produtora de tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras. Tem soluções do preparo do solo até a colheita. Em todos os estados do Brasil, nós temos concessionários que podem prestar todo o serviço para que o produtor se sinta confortável, confiante na marca Massie Ferguson e nos seus produtos. Massie Ferguson. Quem acredita, faz com o coração. Música 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 Música